Música Venho aqui em nome da associação dos moradores desta comunidade E em nome de todos os agricultores do sítio Olho d'Água, Capoeira, Verde e demais comunidades adjacentes Levar nossas estimas à Prefeitura Municipal de Queimadas O nosso agradecimento pela ajuda que tem nos dado aqui aos agricultores desta comunidade Que durante a gestão não tem medido esforço para trazer recursos Para ajudar o pequeno agricultor aqui da nossa comunidade Aí o pessoal da Prefeitura manda o extrator para cortar as terras É uma ajuda boa porque é bom Porque todo mundo aí precisa de ajuda para cortar as terras Se não tivesse a gente tinha que dar o jeito da gente cortar de boi Mas o bom mesmo é ajuda Tem que se investir primeiro para depois vir o lucro Onde a roça ele não tem dinheiro suficiente E quando se tem uma ajuda dessa, é bem-vinda, é só agradecer A chuva, graças a Deus, chegou A gente está, a terra é bastante molhada E é só esperar para a colheita agora E a gente lucra a fava, que a fava é um bom O preço, o valor dela é bom também, depois de boia Me ajuda com o milho para dar para as galinhas O feijão a gente guarda também para se alimentar durante o ano Ajuda demais e mais menos E dentro das demasiadas ações que a Prefeitura vem desempenhando aqui dentro da comunidade Esse corte de terra vem sendo só mais uma medida De apoio, de auxílio aos pequenos agricultores Ajuda demais e mais menos